As cores são puras As cores brilham de um lugar que não se vê Ver a geração de uma luz Vibra em coração, salta no azul Sorte será a lua a refletir seu sol Genuíno é seu colorir Próspero vermelho a revelar O nada de gala e dali Em nuance própria a mão Flutua, liberta a emoção Fulgura, arco-íris vem à mão Conhecer o bem-querer O matiz da vida é o saber Horizonte claro na manhã Caminha adiante ao meu mover Amarelo brota a velã Até lá se tinge e não deixa seguir Cada amante é completo em si Compartilha a vida por amor A pureza o branco a expandir Transparência tem o seu sabor A fortuna é iluminar de vez Flutua, liberta a emoção Flutua, liberta a emoção Flutua, arco-íris vem à mão Conhecer o bem-querer Flutua, liberta a emoção Flutua, arco-íris vem à mão Conhecer o bem-querer Flutua, liberta a emoção Flutua, underwater a emoção Flutua, liberta a emoção T Ballet a emoção Amém.